Música Vocês estão aqui porque vocês têm esperança, vocês estão aqui porque vocês querem um Brasil melhor. Por que é importante a participação das mulheres na política? Porque quando uma mulher, ela vem pra política, ela não vem só. Junto com ela, vem as amigas, vem a família, vem todo mundo. Música Parabéns! Se vocês estão aqui num sábado de manhã para ouvir a nossa primeira dama, é porque vocês têm vontade de fazer a diferença. Música Nós precisamos eleger homens e mulheres de bem, homens e mulheres com propósitos, para que eles possam trabalhar sim pelo seu povo. Música 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 Música